Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo de como é que podemos usar um jogo que já existe, aprender das suas mecânicas e dinâmicas para simular outras coisas e para eventualmente fazermos até jogos educativos ou de aprendizagem, ou jogos sérios ou qualquer dessas atividades que vocês queiram fazer, inspiradas em jogos que conseguem ter algum elemento de simulação ou conseguem direcionar para objetivos. Trago aqui hoje o Feast for Odin para abordarmos o modo como este jogo aborda as questões da variedade na alimentação, de uma alimentação variada e saudável, não é? Neste caso, no contexto viking, com simplificações, mas vamos ver como é que isso é feito através de componentes e através dos elementos do jogo e das dinâmicas que gera. Então o jogo tem aqui este sistema, em que cada jogador tem o seu tabuleiro individual que simboliza uma aldeia. O que significa que vão ter, por exemplo, 5 habitantes aqui, que vão usar para diversas coisas. E depois aqui em cima, nesta parte, está representado um banquete, mas pode ser representado como a quantidade de comida necessária para alimentar esta população que quer uma dieta diversificada. Então temos 5 habitantes, portanto temos aqui 5 espaços. O que significa que sempre que a população crescer, ou seja, para ser mais população, começam a libertar também aqui espaços e que aumenta a necessidade de ter comida para lhes dar. E como é que funciona a comida aqui neste jogo? Nós temos, por exemplo, aqui comida do tipo vegetal, este tipo de vegetais, outro tipo de vegetais, legumes, uma série de coisas, trigo. Temos aqui imensas coisas, que são estas peças laranjas. Podemos ter mesmo muitos tipos diferentes. Estão a ver aqui fruta, todos estes. E como é que isto funciona? Nós, para alimentarmos esta população, temos de pegar nestas peças que têm estes formatos e vamos colocar, a tentar tapar, aquilo que está aqui disponível. No entanto, há aqui regras. Ou seja, o que é que é preciso aqui? Os alimentos não devem estar do mesmo tipo juntos. O que, por exemplo, nos obriga também, ou leva a usar, por exemplo, alimentos de base animal. E temos aqui o caso destes, por exemplo, peixe e aqui um tipo de carne curada. O que significava que isto podia ser colocado aqui sem problemas, uma vez que está adjacente, por exemplo, criava aqui uma variedade de alimentação. Ou então, por exemplo, assim também não podia ser porque era o mesmo tipo de comida. Tinha que estar, por exemplo, alternada entre uma coisa e outra fazendo este equilíbrio de alimentação. Mas se, por exemplo, nós não tivermos comida diferente, vamos imaginar que eu só tinha isto, faltava-me um espaço. O que significa que eu, pegando a mesma comida, tinha que intercalar e colocar, por exemplo, na vertical. Para conseguir somar e preencher todo este espaço. E sempre que há comida repetida, ou seja, não há variedade no tipo de alimento, ele tem de ser colocado na vertical, o que impede ocupar tanto espaço. Por exemplo, se eu tivesse aqui muitas ervilhas, vamos ver. Se eu as fosse colocar aqui, por exemplo, eu podia colocar uma na horizontal. Colocava, por exemplo, o peixe, mas as próximas ervilhas tinha que as colocar na vertical, o que me obrigava a ter que, por exemplo, colocar também este peixe já na vertical, porque era do mesmo tipo que tinha sido usado. O que faz com que não seja tão eficiente aqui saciar as necessidades de alimentação, que é em quantidade, e pelo tipo de alimento tem variedade. Ou seja, a variedade é representada colocando as peças na vertical, que não ocupam tanto espaço como seriam se colocadas na horizontal. Ou seja, uma relação entre a quantidade e a variedade. E existem imensas combinações que nós podemos fazer no jogo para garantir, por exemplo, que alimentávamos toda esta população. Por exemplo, qualquer coisa deste tipo também seria possível. Portanto, existiam imensas possibilidades, sendo que existem muito mais tipos de comidas. Existe também aqui carne, existe outro tipo de coisas, e tudo isto pode ser combinado apenas nesta grelha que tem a ser preenchida, consoante o nível de população que está em jogo. E foi mais um exemplo de como é que um jogo que tem estas mecânicas e estas dinâmicas, neste caso estas mecânicas de colocação de peças, que têm relações de proximidade e de adjacência, que neste caso simulam a variedade dos alimentos, da refeição em si, e também o tipo de espaço em área que tapa o que representa a quantidade de alimento necessário, ou seja, para satisfazer as necessidades de alimentação, é um modo de simular então aqui uma refeição com variedade e quantidade. Portanto, fica aqui o exemplo de como é que com peças e com elementos simples e mecânicas simples de jogos, conseguimos gerar estas dinâmicas, estas representações daquilo que está a tentar ser simulado, mas que também só fará sentido se conseguimos colocar alguma narrativa disto, porque se fizemos a abstração, são apenas peças de cartão sem significado, colocadas sobre áreas que têm uma dimensão que pode ser tapada. Portanto, aqui neste contexto, as peças são alimentos e eles são conjugados para fazer uma refeição, neste caso um banquete, num contexto de um jogo de vikings. Então vá, fica aqui mais um exemplo de como é que as mecânicas de jogos podem ensinar a fazer simulação e até usar mecânicas de jogos de sucesso para poderem ser adaptadas para novos jogos educativos e formativos. Então vá, adeus! Tchau, tchau!